Eu acredito no amor Eu acredito nele sempre que te vejo Caminhando ao meu lado Não posso esconder essa verdade Eu acredito no amor Eu acredito nele sempre que ouço O teu sorriso brotar junto com o meu Eu posso vê-lo brilhar Como a estrela da manhã Como uma rosa que floresce no jarro A luz é a mesma E o amor não é um jogo Portanto acredite em mim amigo E esta alegria nunca terá fim Mesmo daqui a 100 anos Ainda estarei te amando Eu acredito em fantasmas Eu acredito no grande Frank Star E até na festa das bruxas Quando a lua parece um queijo esverdeado Como a estrela da manhã Como uma rosa que floresce no jarro A luz é a mesma E o amor não é um jogo Portanto acredite em mim amigo E esta alegria nunca terá fim Mesmo daqui a 100 anos Ainda estarei te amando Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito nele sempre que te vejo Eu acredito no amor Eu acredito nele sempre que te vejo 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 Eu acredito nele sempre que te vejo